Ah, vamos arrecadar o prémio de jogador do mês de agosto, calma que ele está a caminho, calma, calma que ele está a caminho, é só vocês terem calma, olha aí, exibições de requinte, a palavra é, deste episódio é, requinte, a palavra é, requinte, exibições de requinte, de rico fazeres, a capacidade técnica nunca foi posta em causa, mas quando essa capacidade técnica é emparelhada com dedicação e aplicação, aplicação não sei porque é que entra aqui, dedicação e aplicação, os resultados são, no mínimo, espetaculares, assim se podem descrever as mais recentes exibições de rico fazeres, coisa que os adeptos do Aroca muito têm agradecido. HA! Comigo em Maldinha, aqui com vocês, é ele! Bora, seus algos, não deixa-te atirar foguetes, concentra-me-se no jogo, deixa-te encher chorizes, bom, como é que estamos em termos de sessão estranho? Não temos sessão estranho, temos de passar 6 dias à frente, então se não tens sessão estranho, deixa lá ver o que é que temos atividades aqui por fazer, tens 13 pau, para fazer o quê? Queres patrocinar uma viagenzinha de autocarro, ou queres começar a gastar dinheiro para fazermos aqui um investimentozinho numa equipa de esportes? Vamos tentar levar a guita até à equipa de esportes para ver o que é que vai dar? O que é que tem ali risco a dizer? Ah, aqui uns com risco médio, risco médio porquê? Ah, pode dar certo, pode não dar certo, ok, ok, investe 200 pau em fundos, em condições, pode daqui a 60 dias dizer, olha, um investimento de 200 pau se tu meteste, não é merda nenhuma, como pode dar-me o teu dinheiro, é isso? Faça ideia, se calhar vamos fazer o seguinte, vamos guardar a guita, não é? Ou queres patrocinar a viagem de autocarro, é que assim não juntas nenhum, não é, ricosão? Vamos fazer isso, investimentos, é assim, também somos novos, não é? Somos novos, temos, que idade é que nós temos? Para isso já, hã? Acho que é 18 aninhos, 17 ou 18 aninhos, não é? Hã? Idade 25? Ah, então mas agora arrancamos já com 25 anos, eu pus isto a arrancar em 1997, como é que já tem 25 anos de idade este chaval? Este FIFA está-me sempre para trollar, velho, ou fui eu que queria mal a personagem? Eu não consigo perceber. Bom, não interessa, Zé, não interessa, é o que é, velho, é o que o FIFA, é o que o FIFA fez de nós, Zé. Como assim? Tu me tens disso com que idade? 97, não é? 97 a 2007 são 10 anos, 2007 a 2017 são 20 anos, 18, 19, 20, 21, 22, é, são 25 anos, pelos vistos, ah, tu tinhas que era o pôr, a nascer no Millennial, ah, não tens-te os pés para as mãos, não é o que é? Bom, não interessa, caga nisso, bora Zé, vamos arrancar, temos 25 anos, é o que é? Vais arrancar, é duro já, do osso já, duro, resgado, com o corpo todo rebentado, mas é o que é? Bora, por isso é que eu estava a pensar, pá, temos a 7 aninhos, a 18 aninhos, vamos já criar uma equipa de esportes, vamos já manter a nossa cabeça focada no Aroca, não vamos inventar, e vamos, comprar esta atividadezinha, patrocinar aqui uma viagemzinha de autocarro, a pouco e pouco vamos evoluindo, quando a gente ganhar a dita à série, vou para outro clube, tiver um ordenado bom, já podemos pensar em loucuras, em ter uma equipa de esportes, em ter uma, uma roupa, quando tivermos fãs, aquela coisada toda normal, não é? Bora, vamos avançar, 6 diazinhos, bora, tal, vamos fazer um treininho, vamos receber o Santa Clara em casa, não é? Ui, o que é que se pode aqui? Hã? Qual é o esquema aqui? Disponível, lê um livro sobre o teu fotolista preferido, claro, claro, atividade concluída, claro que eu vou ler um livro sobre o meu fotolista, coisas, tu não sabes, sobre o Justriano, não é? Claro, Zé, compra um trampolim, também já está feito, Zé, já está feito, não é? Claro, bora, vamos fazer um treininho, começar a semaninha a fazer um treininho bacana, bora, de remates, para ver o que é que dá, bora, vais fazer só um treininho de remates, capaz de dar uma ganda bosta, mas é o que é, bora. O que é que temos aqui? Atravesso aos portões, remate, R2 com jeito, L1, remate em chapéu e por aí vai, bora. Tenho que atravessar o portão e rematar ou como é que é? Boa, dessas todas, Ricardo, dessas, esquece. Bora. Boa. Mas é para atingir o obstáculo ou é para meter lá a bola dentro? Vai sair daqui com uma pontuação de merda, não é, Ricardo? É isso, é isso. Nota é F. Nossa, estás à espera do quê? Meteram-te ali uma rede a ocupar esta porra toda, queres fazer o quê? Não dá para fazer grande treta, não é? Uma rede que ocupa a balice toda. Boa, é isso mesmo, é isso, é isso, é isso, bora. Bora. Ah, caraças, quase, mano. Bora, bora, notinha. Ah, está bom, segue, 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 segue. Agora temos que dribular o coisa, não é? Bora. Então, Zé, estás a deitar, parece que és parvo também, ó, guarda-aí, que parvalhão. Ah, queria lhe dar um balro, Zé. Então, Zé, estás maluco? Ah, então não sabes. Ah, deitou. Ah, o deitou, o deitou, é o deitou. Bora, será que funciona? Aqui o remato tem impotência, não? Vamos. Pois tens problema, não é? Graças. Lindo, meu, que tiraço, meu. Uf, que tiraço. Uf. Vem. Nossa, que tiraço. Bora, dá para repetir mais uma, bora? Tenho que fazer uma notinha A. Vamos fazer três notas A, bora. Ah, estás a gusar com a minha cara, não é? Nah. Caraças, tinhas feito uma nota melhor há bocado, Ricardo. Porra, não. Vamos, 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 vamos. Vamos, mas é para o nosso encontro e deixar de ser chorizos. Claro, vamos rever o Santa Clara em casa. Ok? Deixa lá ver em que lugar é que está o Santa Clara. Santa Clarazinha está com sete pontos. Está em décimo primeiro lugar, meu. Como é lógico, Santa Clara quer pontos, não é? Quer pontos, quer subir. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos encarar este jogo com tranquilidade, como encaramos todos os nossos jogos, e vamos a procurar aqui de resultados. Bora, olha aí. Aí está ele. Aí está ele. Aí ele, Zé. O seu bolsa, seu bolsazinho humilde. Nada de guiches, Luí Vitão, nada, Zé. Bolsinha humilde. Que ele já usava no cascalheira aqui nos canarinhos da Roja, Zé. Ele já usava aquela bolsa aqui nos canarinhos da Roja, velho, ok? Uma bolsa antiga, foi-lhe dada pelo Tetravoza, ok? Jogava futebol com bolas de caoutchou, vocês nem sabem o que é que é bolas de caoutchou. Nem sabem. Então ia... Não é a bolsa da Gucci nem da Luí Vitão que vai fazer marcar golos, pá. Bora. Vamos a isso. Dribblezinho. Vamos. Passa, 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 passa. Isso. Vai. Isso. Vai. Isso. É, tens a mania do dribleste tudo. Bora. Não dá nada disso, esquece isso, não dá nada. Tua, tua. Ah, Zé, não deixou a mistar, velho. Não deixou a mistar, vá lá, guys. Vá lá, não deixou a mistar, meu. Tirou. Vai. Calma. Linda. Calma. Isso. O chaval joga tanto. Ah. Levanta a cabeça, diz o Armando. Armando Cascaveles. Olha ali. Andá, tenha, meu. Roubado mesmo. Esquece. Olha ali. Nem se vê a diferença entre as duas linhas. O chaval. Olha ali. Este jogo vai ser um jogo difícil. Não sei por que eu estou sentindo que este jogo vai ser um jogo difícil, guys. Vai. Vai ser um jogo difícil este jogo. Tira. Tira. Vem, jogado. Isso. Bora. 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 Deixa. Calma. Porra, Ricardo. Graças, meu. Eu disse que este jogo vai ser um jogo difícil. Eu não sei por que eu estava a sentir, guys. Eu estava a sentir que este jogo vai ser um jogo bem difícil. Porra. Estou a fechar a linha, mas não serve para nada. Olha para isto. Olha para isto. Vem. Olha para isto. Ai. Esta andorinha na baliza. Esta andorinha na baliza, meu. Linda. Bem jogado. Bem jogado. Podes pôr outra vez, se quiseres. Não? Não. 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 Só pôr em profundidade. Entra. Gol. Ah. Eu só dei um toquezinho. Na esperança de me meter lá a balinha. Nem quando é. Um sério. Vai ser um jogo duro este, não? Vai ser um jogo duro, 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 duro. Estou a sentir, guys. Põe-se duas semanas intensas de trabalho. E pouco resultado. Dá-me a impressão. Só nos cabe a nós contrariar isso. Só nos cabe a nós contrariar isso, minguinho. Linda. Nossa. Mata treta, meu. Sinto-lhe mesmo que foi o remata treta. Vamos com a nota de 5.9. Se faz assim o intervalo, o urbano começa já a dizer que te vai pôr a andar. Faz o teu nome, chaval. Faz o teu nome. Não, não fico. Porra. Então, que o tempo, é o tempo. E eu assim, não vou pedir, 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 não vou pedir. E não pedi, zé. Temos que mudar. Temos que ser nós a mudar. A semana eu estou do ataque, correi bem. Temos que ser nós a mudar. Temos que ser nós a mudar, meu. A hipótese, guys. Vamos. Vamos, equipa. Vamos. Porra. Eu assim, não vou pedir, não vou pedir, não vou pedir e não pedi, meu. Não vou pedir. Se eu pedisse aquela bola, ia acontecer o seguinte. Ele já uma tinha passado. Eu ia carregar no botão de passar, que era pedir o passe. E eu ia passar para outro em vez de estar. Então, fiquei quieto, só na minha posição. Ah, espera. Faz o teu nome, faz o teu nome, não é? Nós temos que também saber, olha. Fazer o nome deles. Linda. Ah, foda-se. Zé, dá para fazer mais, melhor que isto, guys. Num lance deste, dá para fazer muito melhor que isto. Uff. 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 Toma lá. Que bocado estou. Só para não estarse armado em parva. Olha aí. O Cristiano Gonzalez está sano. Toma lá. Para refazes a QB. Aí, mete-me a marcar este livrezinho. É meu, merece. Não? Não vai pôr. Pronto, não metes, não metes. Está tudo bem. Não metes, está tudo bem. Faz a tua, eu nem vou pedir. Não. A buscar. Ah, Zé. Prr. Estava sozinho, velho. Sozinho completamente. Eita, olha aí, lesionas, chaval. Porra, querem-se matar, meu. Vocês vão se aleijar, vocês. Zé, mais um jogo em que fomos nós a marcar. Estamos a ganhar para 1 a 0. Não sei vocês. Não sei vocês. Vamos. Entretanto, o que é que temos aqui? Os jogos arrancaram ou não arrancaram? Temos empate. Não, os jogos vão acontecer hoje a 12 de setembro, não é? Nós devemos estar a jogar aí a uma da tarde, algo do género. Hoje ainda vai acontecer o Sporting Braga, vai ser um grande jogão, não é? Porto Imenense Chaves e o Porto contra o Casa Pia, é aquelas coisas, não é? Vamos. Olha aí, eu cumpri os objetivos todos. Só precisamos o quê? De obter uma pontuação de pelo menos 8,5. Com um golo marcado. Temos uma pontuação de 7,5. Não sei o que é que é para fazer mais, para vos serem muito sinceros, guys. Também. Vai, tens no meio. Se quiseres, mas obrigado. Calma. Faz o teu nome. Isso. É, mete trivela, mete calcanhar, mete como tu quiseres. Mas mete. Toma lá uma assistêncizinha. Não sei. Um golo de uma assistência, treinador. Queres que eu continue com a nota baixa? Eu continue com a nota baixa. Não tem problema nenhum. Primeira boa. Buf. Vamos. Vamos, equipe. Vamos. Vamos, vamos. Foi o Ruiz lá para a dar. Há sempre um Ruiz. Há sempre um Ruiz. Ah, Deus. Santa Clara não tem jogo para nós, equipe. Não tem jogo para nós, Santa Clara. Ah, não metas. Fua-se. O tempo que levou para meter a bola. Quando meteu, foi que levei uma carga do Caracas por trás. E esta treinadora está a dormir na baliza. Olha o Ricardinho. O futsal vai entrar. Ah, ah. No Santa Clara. O Ricardinho é na máquina, meu. No outro dia apareci na live. Não sabia que ele fazia lives na Twitch, meu. Apareceu. Qual é que foi a minha surpresa? Está o Rico Fazeres. Está o Rico Fazeres. Rico Fazeres ganha abraço para ti, meu menino. Ai, um gajo deve ter que bater mal. Quando um gajo vê com os jogadores, não é? São máquinas. Eles sim são estrelas, velho. Não sou eu, velho. Eu só gravo os vídeos da internet. Eles são máquinas, meu. Conhece o Ricizão? Da outra vez que o Gonçalo Ramos também me meti com ele, quando ele fez aquele jogão por Portugal, ele a agradecer-me. E o Caracas, que vê as minhas cheiras, eu fiquei a bater mal. Vamos. Vamos. Ai, dava melhor, Zé. Dava melhor. Dava melhor, meu. Ai, dessas todas, Zé. Zé, dessas todas, meu. Dessas todas, meu. É o que eu quero mais. Zé, desce. Olha para isto. Ai, Zé. Tenho a impressão que mais um bocado falhavas a bola. Cuidado. Cuidado. Não avacalhem. Olha no meio. Que corte. É deles. Oh, shit. Vai. Isso. Ai, solta. Solta. Porra. Vem, bora. Vamo, 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 equipa. Tens a metendo na linha. Tens a outra vez. Tens a outra vez. Oh, God's sake. Bem jogado. Bem jogado. Ah, fora de jogo, meu. Fora de jogo, guys. Fora de jogo. Estava na relota até agora, ela. Saiu agora da relota. Porra, meu. Nem vai mostrar a repetição, nem nada. Está perdido o André Silva. Nem sabia que os estádios tinham recepção, mas pronto. Tudo bem. Eles devem encarar isto como hotéis, né? Eles devem encarar isto como hotéis, né? Está na recepção. O Nino André está na recepção do estádio. Sério, assim, está na bilheteria. Está na bilheteria. Está na bilheteira. Está na... Está na... O tanto da Sagres. Ou dos cachorros. Ou das pipocas. Agora está na recepção, velho. Olha, Pris. Cuidado com esses passos, guys. Vamos, 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 vamos. Vamos. Não consegue fazer mais. Não podemos inventar, né? Vai. Vamos. Faz o teu nome, chaval. Faz o teu nome, chaval. Meu Deus. Faz o teu nome. Está de frente para a beleza. Estou sozinho, se quiseres. Estou sozinho. Isso? Isso? Eu pensava mesmo que ia arrancar, velho. Vai para o meio atrás. No meio, olha. Olha, no meio. Já sabia. Já sabia que eu vi que ele ia pôr nele. Mete. Isso, linda. Bora. Toma. Calma. Vamos pôr. Poder quando desmarcado, velho. Se mais desmarcado que isto era impossível, era só pôr a bola em profundidade, guys. Bom, foi o jogo que foi. 2-0. Uma assistência minha. Acho que foi assistência. Será? E um golo. Será? Será, amiguinho? Nem sei, meu. Ora, aí está. Um golo, uma assistência melhor em campo. Toma lá mais uma tacinha. É para a porra toda disto. Sabe qual é que é a porra toda disto? É que depois vamos ficar lá com as partilhas cheias, velho. Não é? Vamos ficar lá com as partilhas cheias, fica chato. Bum. Olha ali. Ai, ele pôr tem sido gols, velho. Isto era lindo logo para abrir o jogo. Mas os remates de primeira são complicados para mim. Já os outros são quanto mais os de primeira. Olha aí. Olha aí o golinho. Olha aí. Eu nem me pedi. Não 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 me pedi, Zé. Não me pedi. E como é que foi a minha assistência? Monstra, como sempre, não é? Pedi a bola aqui. Está ali sozinho. Faz o teu nome, chaval. Claro, não é? Já nem me lembrava deste golo. E pois, e não fizemos mais um falhanço, não é? Fizemos aqui um falhanço. O que eu pedi a bola a onde? Ah, lá em cima. Ah, fui carregado por trás. A árbitra estava na relota. O viu, não? Ah. Então, pelos vistos, estes jogos não aconteceram. Eu tenho que continuar ali a aparecer. Puma, mais um para poder partilhar-se. Ai, que é. Muita... Muita tralha na partilheira, Zé. Muita tralha na partilheira. Bom, quanto é que temos? Temos aqui seis pontinhos para gastar. Começar a pôr aqui pontinhos a 11, Zé. Ok. Remates de longe. Ok. Vamos, tá. É o que é, Zé. Potência de remate. Bora, bora, bora. Pouco e pouco. Vamos evoluir. Claro que eu depois vou à procura do meu build na internet. Estás par a dizer isso? Já vais para ir no sexto episódio, ou no quinto, ou no sexto, não sei. Estás par a dizer que vais criar o meu build e que vais ver na internet. Não sei quando é que tu estás a pensar fazer isso. Quando for para ir, depois também dizes à gente. Comunicas à gente a dizer que já foste, não é? E mostras a eles o que é que tu tens escolhido, não é? Bora, seis diazinhos. Bora. Vamos agora fazer o quê? Vamos jogar com o Casa Pia? Vamos a casa do Casa Pia, não é? Vamos fazer um treininho malandro? Ou não? Ah, não dá para fazer treino. Pô, isso precisas de um dia também. Não dá para também treinar, treinar, treinar. Também vais todo arrebentado para os jogos, não é, Ricardo? Inter. Bora. Vamos, 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 vamos. Vamos a casa do Santa Clara. Vamos tentar fazer um... Mesmo aquele jogão. Mesmo aquele jogão. Monstro do... Tentar o e-trickzinho, ou marcar dois golos e fazer duas assistências. Não estás a pedir muito. É que se tu fizeres bem as contas, se tu marcares dois golos e fizeres duas assistências, dá 4-0. Ou pelo menos dá 4 golos a tua equipe. Só se quiseres fazer as assistências para a equipe adversária. Também está na tua pele, não é, Ricardo? Vê lá, tu és da melhor maneira, também, não é? Esperar a passe-bola pelo menos 4 vezes. Não, deixa-te dizer. O sucesso de passes de 75% acho que dá, não dá? Bora. Vamos. A minha pergunta é, aqui existe algum botão para eu escolher aqui? Eu acho que não, não é? É a cena que tu escolhes é que tem sempre a cena melhorada, não é? Desbloqueias a cena melhorada, não é? Calma. Ah, pô, eu já não estava à espera já desse passo, velho. Dá nem um calma também, meu. Não vale a pena avacalhar assim também para assogar a bruta, não é? Não deixa, não deixa. Boa, vem já. Não vai, pô, não é? Boa, Ricardo. Pelo menos atrapalhaste. Bora, tira. Isso. Ganhou. Bem. Não vai ser esse tal jogo que tu dizes, com tanto ouro e tanta assistência, pelo que me parece. Pelo que me parece, não vai ser tanto isso, não é? Deu, 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 deu. Isso. Caraças. Quase que tirava a bola. A cena que eu acho é quando a gente carrega num botão para tentar tirar. Não é imediato, tem um delay do caralho. Já nos outros Fifas era a mesma treta. Agora é estranho. Será que só os defesas é que têm essa capacidade? Quando jogas, por exemplo, quando jogas a defesa, com defesa, por exemplo, ou numa posição defensiva. Sei lá, velho. É verdade estranho que a gente carrega. Só passar de mateca é que o gajo tenta o corte. Parece que tem que andar de delay. Calma. Bem. Tens um homem para pôr a bola, guys. Espera aqui. Bem. Tens. Bem. Tens. Bem. Vou tentar entrar. Bem. Ah, era lindo. Calma. 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 E? Vamos lá deste. Porra, meu. Não está a sair o... Não está a sair o coisa, pai. Não está a sair o... O remato tem jeito, meu. Isso. Puxou. Procurou espaço. Ah! Com calma, Zé. Com calma. Com calma. Ainda não tens aquela sagacidade, aquela rapidez para te veres livre dos lances, não é? Bora. Se quiseres. Se quiseres. Se quiseres. Se quiseres. Não é obrigado. Obrigado. Vai. Olha aí. Calma. Calma. Eu bem tento, eu bem tento, eu bem tento, eu bem tento, eu bem tento. Estes remates em jeito, meu. De pé, de pé direito, mas... Aí, é mau passo, velho. Linda. Boa jogada. Boa, 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 boa. Boa jogada, boa jogada, boa jogada. Bom, Zé, não era o jogo que eu estava à espera, quando me falei, ah, vai chegar contra o Casa Pia. Vai chegar contra o Casa Pia, o que é que eu pensei? Dois golos e duas assistências. Está 0 a 0. Não sei o que é que vai acontecer na segunda parte, mas para já está 0 a 0. Jogo duro. É, eu bem previ. Duas jornadas complicadíssimas em que tens de ser tu a ir à procura do resultado. Isso, com calma, bola no pé, sem avacalho. Faz o teu nome, faz o teu nome, chumar. Claro, claro. Eu perguntei logo no botão de coisa, antes que ele se aproximasse mais do guarda-rede, para evitar a distância. Quando tu estás em cima do guarda-redes, a linha está mais fechada. Quando tu estás afastado, Zé, tens a baliza, pesquinha, mete para a direita, mete para a esquerda. Não há nada a saber. Pedindo logo para estar de longe, está feito. Assim ficamos já aqui com o resultado 1 a 0, é melhor do que nada, não é? Olha ali, boom. O remate da treta. Por acaso até nem foi. Vamos, 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 vamos. Koji, é o Koji, Miyoshi. Kojizinho. Boom. Goal, Aroca. Só? É só isto que tens de dizer? Goal, Aroca? Pois, não estamos no nosso estádio, não é? Tens na linha. Olha aí. Olha aí, senhor árbitro. Por trás, senhor árbitro. Porra. Só vais conversar com ele por trás. Ah, tudo bem. E a ver a próxima vez que eu entrava. Olha aí. Porra, velho. Isto é para cartão. Queroce. Era linda, velho. Era linda. Uma jogada boa, meu. Vamos, 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 vamos ver o que é que isto vai dar. Recordamos que o parque subterrâneo é para a utilização exclusiva dos associados. Dos associados, não é? É, aos 60 minutos, aos 60 minutos é que estás a dizer, é que estás a dizer nos autofalantes o que é que interessa, dá malta que já está cá sentada dentro, que o parque subterrâneo é só para quem é sócio. Explica-me lá, velho. Está tudo sentado cá dentro, está a se vir ao jogo, supostamente vier um transporte público, só já tem o estádio, o carro estacionado, meu. Uma honra, velho. Que vacalho. Ai, imagina. Que vacalhos, é? Não percebem estas colunas, meu. Não caguem, isto também é o Santa Clara, não, não. É o Santa Clara. Bora, bora. Peço desculpa, amiguinhos. Pua, tua saúde. Aí, estás a usar com a minha cara. Como é que estes golos com uma frieza gigante acontecem, velho? Como é que estes golos com uma frieza gigantesca acontecem? Eu não consigo perceber. Ninguém dava nada por isto, velho. Porra. Ai, mãezinha. Bom, é o que é, bora. O igual. Ia ajudar aos 15 golos e aos 14 golos e mais não sei o quê. Ah, perdi-se a bola. Mais aos passos que eles fazem da treta, velho. Ganda a defesa. Eu juro-vos que eu nem reagi porque eu já estava à espera que fosse golo. Ganda a defesa, mano. Ganda a defesa. Vai, vai, vai. Isso. Lando do passe. Lando do passe. Vai buscar, caralho! Tens que eu não dava nada por esta jogada. Vamos! Não dava nada, meu. Nada! Bum! Tens que acreditar até ao fim, Ricardo! Eu não pedi-me. Ainda bem que eu não pedi. Fiz só o meu papel. É, é. Monta-se cá aqui uma inteligênciazita diferente nos jogadores. Há um FIFA atrás ou há dois. Acho que esta bola só... Esta jogada... No anterior já se notava qualquer coisinha. No FIFA anterior. Agora no outro é só se a bola fosse pedida que aquela bola entrava lá. Olha para isto. Uá! Vai, passarinho azul! Vamos! É, 2-1. 87 minutos. Não vamos a vacalhar mais, guys. É, não vamos a vacalhar mais. É, não vamos a vacalhar. Boa! Boa! Calma! Mas na linha. Tens aqui, se quiseres. Bem, tens outra vez. Bem. Isso! Controlazes! Posso de bola, meu! Estamos a ganhar, velho! Ok? É só jogar com o tempo! Eles é que têm que ir à procura de despesa! Bem, malta! Não se esqueçam! O parque subterrâneo é só para os associados! Já está tudo sentado! Essa merda comunica-se nos dias anteriores ao jogo! Quando a malta vai cobrar o bilhete! Está lá uma legendazinha a dizer, malta! Não se esqueçam que os associados é que têm direito ao parque! Já está tudo sentado a assistir ao jogo! Eram 70 minutos de jogo! O que é que interessa essa informação dramática? Bom, é o que é, Zé? Não sei se fomos o melhor jogador, se não, mas acho que estivemos bem. Claro que fomos! É contigo! Não vai haver espaço! Deixa-me lá ir à minha carreira ver... Em 6 ou 7 jornadas, quantas vezes... Quantas vezes é que nós fomos o homem do C, não é? É impossível! O mês passado foi o jogador do Braga, vou ter que ser eu este mês! Não for, eu não sei quem é que vai ser, gajo! Não sei mesmo! Não me pergunto! Bom, não há muito a fazer! Temos aqui uma atividadezinha, deixa-la ver se é daquelas borla! Temos! Exibe o gol a toda a gente! Marca o gol da vitória! Exibe o gol a toda a gente! Partilha o reconhecimento ou esforça-te para dar seguimento! Bora! Deixa-me lá ver o que é que é que... Ah, eu aqui vai depender! Publica nas redes sociais um clipe do teu golo com um emoji de aplauso, dá o mérito ao desempenho da equipa, não conseguirias sem os teus colegas e informa à imprensa de que sentes precisar de marcar mais golos para melhorar enquanto jogador. Eu acho que é este aqui que vou fazer. É o meu estilo, o meu estilo é este, miguinhos! Bora! Vamos! Ponto esportador! E depois vai afetar em que mesmo esta porra, não é? Ninguém sabe, não é? Pois! Bom, Zezakas, vamos ficar por aqui, meu! Temos 3 sessõezinhas de treino. Vou deixar o treino para fazerem off. Vamos ficar por aqui. Iamos só ver como é que estamos. O que é que temos aqui? Deixa-me ver. Ah, aqui não aparece o Homem do Jogo. Ah, aqui não aparece. Mas já temos 3 equipas da semana. Já fomos considerados ter o prémio de equipa da semana, não é? É isso? Sei lá, não faço partida, é? Bom, tivemos um clube só, estamos a ganhar 3 paus à semana, temos um valor de mercado de 13 milhões e meio, 3 equipas da semana, estamos com 5 vitórias, 0 empates e 2 derrotazinhas. É o que é, Zezakas, é o que é? Em termos de golos, temos golos, não. Jogos disputados 7, dá 5 vitórias e 2 derrotas, depois tem golos e tem A. O que é que é A? Assistências, A. Estamos com 5 golos e 3 assistências. Miguinhos, um abraço, fiquem bem, até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau, tchau!